A vitória de virada emocionante do Vasco conseguida nos acréscimos em ponta grossa no interior do Paraná sobre o operário deu aí um alívio no torcedor vascaíno. A situação era muito difícil. Primeiro tempo muito fraco do time do Vasco que parecia não ter forças, perdia por 1x0 e o Vasco já algumas rodadas vê a aproximação perigosa de outras equipes que disputam a Série B o esporte, São Paulo Correia, o próprio Londrina que perdeu na segunda-feira para o Guarani mas que continua ali muito perto o Ituano que também é o último adversário do Vasco na última rodada fora de casa e o time vinha de oito derrotas seguidas fora de seus domínios e acabou conseguindo uma virada, uma virada emocionante, uma virada que dá um ânimo ao torcedor do Vasco mas é preciso que o Vasco se emende, é preciso que o time jogue mais futebol não é toda hora que vai acontecer esse tipo de virada e os adversários que virão daqui para frente, alguns deles, bem difíceis dos últimos cinco jogos que faltam, três serão contra equipes que também lutam pela volta à primeira divisão do futebol brasileiro o Vasco venceu esse jogo exatamente 87 dias depois do último triunfo fora de casa que havia sido no dia 9 de julho sobre o Criciúma, isso mesmo, lá no interior catarinense no estádio Heriberto Rios então quase três meses depois o Vasco voltou a vencer com esses 3x2 em cima do operário em Ponta Grossa e o detalhe, as próximas partidas do Vasco serão contra Novo Horizontino, que luta para não cair e Sport no Recife, Sport nesse momento está 3 pontos atrás Criciúma, que está no meio de tabela Sampaio Correia, que está 4 pontos atrás, também luta pelo acesso e o Ituano, que se chegar na última rodada com chance vai ser um problemaço porque o jogo será em Itu e o Vasco, como se sabe, vem muito mal fora de casa as oito derrotas fora de casa, gente, foram para equipes de todo tipo de perfil Sampaio Correia venceu por 3x1 o Vila Nova bateu o Vasco por 1x0 a Ponte Preta por 3x1 e a Ponte nem estava tão bem colocada como ultimamente conseguiu se posicionar CSA fez 2x0 o Bahia ganhou por 2x1 o Brusque ganhou por 1x0 o Grêmio venceu por 2x1 e o Cruzeiro 3x0 nesses oito jogos, 87 dias depois após esses oito jogos, o Vasco volta a vencer jogando como visitante no Campeonato Brasileiro da Série B mas ainda é uma situação muito delicada o time é um time confuso é um time que no primeiro tempo praticamente não criou um time que não conseguiu ameaçar o operário e que deixa a torcida realmente angustiada hoje é aliviada e é fundamental que o Vasco vença esses próximos jogos, ou parte deles e consiga segurar a sua vaga na primeira divisão no ano que vem o Vasco está sendo vendido para o grupo 777 o Vasco já tem o seu CNPJ como sociedade anônima de futebol está virando o SAF e os investidores evidentemente querem contar com o time que tem uma das 5 maiores torcidas do Brasil na primeira divisão o terceiro ano na Série B seria catastrófico porque coloca em risco todo o projeto que visa evidentemente o que? aumento de receita, arrecadação ninguém vai colocar dinheiro em clube de futebol sem ter retorno e na Série B o retorno é muito menor o retorno talvez nem exista dentro dos patamares estabelecidos porque ele desenvolveu esse projeto dentro do Vasco da Gama então as próximas partidas elas são decisivas serão decisivas para o futuro do Vasco o Vasco precisa subir se não subir vai ser muito complicado e a maneira como venceu é importante entender ela foi emocionante para o torcedor Vascaíno mas a atuação foi ruim contra uma equipe que não é das melhores uma equipe que não é das que mais digamos assim desafiem o seu adversário então nesses próximos 5 jogos o Vasco vai ter que produzir mais o Vasco vai ter que contar com mais do que força, coração e uma dose de sorte vai ter que jogar mais futebol porque todo projeto de reestruturação e recuperação do clube passa pela volta à primeira divisão o quanto antes no caso em 2023 você viu passando ao longo desse comentário os nossos destaques aqui para o nosso canal de cortes faça a inscrição lá você encontra o melhor de nossas lives também o nosso clube de membros teremos a nossa live dos membros ainda nesse mês de outubro participe você tem desconto em produtos você vê primeiro assiste primeiro os vídeos do canal e é uma maneira de você apoiar o youtube.com barra malcesa também você viu chamando aqui o nosso use360 com as camisetas do canal canecas do canal camisetas como essa aqui da Live Soft Open que faço toda semana no canal do Arnaldo Dutironi e também do meu canal Revesando é sempre um ótimo bate-papo sobre futebol uma vez por semana você também encontra o link para o meu blog no Allsport onde todos os dias escrevo sobre futebol inclusive escrevi nessa terça-feira sobre essa virada do Vasco e essa vitória importante e esses riscos que ainda estão no caminho vascaíno na volta da primeira divisão quem sabe no ano que vem o link está aqui embaixo como todos os demais na descrição desse vídeo nessa quarta-feira às 20h15 8h15 da noite live pré-jogo Flamengo Internacional e depois da partida pelo Campeonato Brasileiro mais uma live vamos debater esse último jogo ao que tudo indica do time titular do Flamengo antes da final da Copa do Brasil contra o Corinthians que começa na outra quarta dia 12 em Itaquera é o Química Arena aqui em São Paulo então teremos duas lives para analisar e debater o time do Flamengo que se prepara para essa decisão contra o Corinthians e mais adiante a decisão da Copa Libertadores na América do Equador em Guayaquil contra a equipe do Atlético Paranaense é isso saudade André ao eцу en Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri